Cara, foi como eu ganhei o primeiro show no Brasil, do Arnold Brasil, eu ganhei. Primeirão? Primeirão. Da hora. Da hora, eu fiquei felizão, porque eu puxei a categoria. Sim. Só que aí eu já vim ganhando e fazendo os trampos, assim, até eu ir pra fora nos Estados Unidos e competir com os caras lá fora. Só que na época eu era sozinho, mano. Tipo assim, eu competi com os maiores já hoje, que são o Sadiq, o Jeremy, os caras que subiam na época, que são os campeões já também, eu subia contra eles e eu ficava lá batendo sempre vice do lado, disputando. Isso sem o apoio, a estrutura que os caras tinham. É, eu meio que fazia o que dava. E aí eu e minha mãe, mano. Eu e minha mãe, sem falar inglês, sem nada, eu meti o louco. Meti o louco, mano. Ah, fazia o que dava. Mas eu ia, mano. E hoje, como é que tá hoje? Ah, more or less, né, bro? More or less é mais ou menos, tá? Mais ou menos, eu desenrolo, tá? Até que falo um pouquinho, eu entendo mais do que falo, mas eu troco uma ideia. Entendi. Tu treina? Não vai começar a puxar o bagulho no inglês aqui, né? Ah, caralho. Vai dar os recortes aí, mano, o bagulho vai ficar no maior cebola na net já. Caralho. Mas hoje, como é que é a tua estrutura pra treinar? Cara, tenho minha academia, tenho meu treinador, Felipe Fonseca, e eu tenho meu horário de treino. Agora que a pandemia ajudou, porque a academia fechava oito horas, então oito e meia eu tava lá. Aí fechava nove horas, nove horas eu tava lá, sozinho. Agora fecha às onze. Agora também já não posso ficar das onze, meia-noite, uma hora, porque também preciso descansar. Porque no outro dia eu acordo pra trabalhar, entendeu? Então hoje eu cuido da Secretaria Esportiva lá, junto com o meu pessoal. Eu sou diretor de um departamento de parcerias, de esporte, de emendas. Todos os eventos que acontecem em São Paulo passam no meu departamento. A gente tem toda uma... porque eu tô muito ligado ao esporte agora no modo geral, né? Não só no meu esporte, mas... Até no backstage. Isso. Mas aí, esse lugar aí que os... o que que é esse órgão, essa instituição que... Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Esporte de São Paulo, é assim, cuida de toda a parte esportiva. Ah, então é o negócio do governo mesmo. Centro Olímpico, é. Entendi. Então tem a refeitura. Centro Olímpico, sou. Entendi. Cuido dessa área. Vou pra lá todos os dias e cuido da parte de setor de eventos na rua também, visitas, reuniões. Tô rodando bastante lugar, faço muitas reuniões aí com o pessoal mais da política. Eu sou o suplente, né? Primeiro suplente de vereador, né? Acabei não entrando por 184 votos. Mas a galera apostou em mim, mano. Apostou em mim, fizemos quase 20 mil votos. Foi muito bom. Caralho, maneiro. E agora eu venho pra deputado estadual ano que vem, né? E por que que tu quer entrar pra política? Cara... Vai ter que parar de treinar, cara. Não, não. A parte de treino não dá pra parar. É uma hora por dia, pô. Duas? De manhãzinha. Se tiver que ir de manhã, eu vou de manhã, entendeu? A área política é algo que eu venho fazendo desde 2018. Já fui assistente especial parlamentar do deputado Bruno Lima hoje, que a gente tem a defesa aí dos animais, né? Cadeia para os maus-tratos. Então, foi algo que eu gostei demais e a gente veio fazendo, fazendo, fazendo e eu tô aí com os caras até hoje. Entendi. Que da hora, cara. Então, por que que você gosta desse negócio da política, mano? Por que que você entrou... Qual foi? Ah, o visual é a parte do esporte mesmo. A parte que eu quero ali pegar as áreas menos privilegiadas, com menos oportunidades, trazer essa molecadinha desde a base, pra treinar nos polos, nos centros olímpicos, nos centros esportivos, nos CDCs. E tem espaços públicos decentes pra galera usar? Hoje a gente tem 39 ativos muito bem dos centros esportivos que pessoas às vezes nem conhecem, sabe? Sim. Então, tudo isso precisa do quê? Material de desempenho ali e de marketing pra molecada ir lá e se empenhar nisso. Claro que tem que ter estrutura local. Então, a gente tá batendo muito nisso, na reforma, onde vai ser direcionado a grana. Então, a parte do secretário hoje, que é o Thiago Melim, que cuida de toda essa parte junto com a gente lá no nosso departamento. A gente tá direcionando realmente um trabalho muito focado a esse tipo de crescimento. Então, como eu sou da área esportiva e tenho visão da parada, eu adoro palpitar nas reuniões, tá ligado? Entendi. Então, eu gosto bastante aí de poder atuar pra que a gente consiga melhorar o Brasil aí, São Paulo. Mas o cara te ouve quando tu palpita? Ah, escuta, né? Mas assim, não depende de tudo da gente, né? Mas assim, eu sou uma força grande. Então, assim, essa galera que tá comigo hoje, eu percebi que eles tão comigo e se tiver que bater na internet, a gente vai bater forte. Maneiro. Então, é o que eu falei, eu tô como cidadão. Eu sou cidadão, entendeu? Se eu tiver que meter as caras e falar um monte de asneira lá porque tá acontecendo coisa errada, a gente vai fazer. Claro que tem que ter articulação política, mas eu sou cidadão primeiro de tudo, eu não preciso da política. Entende? Na hora, eu acho que todo político não precisava, teria que estar lá numa situação onde ele está se sacrificando. É. É, a política não devia ser ganho pessoal, né? Pô, mas interessante essa porra aí, né, cara? É diferente, não esperava isso, fiquei meio surpreso, na real. E faz quanto tempo que você tá nisso? Agora... 2018 que ele falou, né? É, desde 2018 eu iniciei contínuo, aí foi a minha campanha pra vereador ano passado, aí eu fiquei com o primeiro suplente e assumi um cargo agora pra gente tá atuando já dentro do meu esporte, pra tá desenvolvendo o trabalho de deputado já. Porque se eu não subir como vereador agora, eu já entro como deputado. Legal. E tá sendo legal esse negócio? Tá sendo legal, desafiador. Porque eu tenho que ficar bem atento, estudando sempre as coisas, assim, e como eu tô andando no segmento agora, nada melhor que o prático pra você aprender, né? A hora que você chega lá e vê que você tá falando com pessoas que estão num nível ali político, que você fala, porra, não tô entendendo o que que é, o que que é isso aqui, o que que... Aí você tem que correr atrás, tem que ver, e aí você começa a aprender, entendeu? E nunca teve algo errado aí que você viu? Cara, assim, situação, vou contar uma situação básica, assim, se, por exemplo, tem uma emenda de 150 mil reais, que tem um esporte que é totalmente voltado ao Karatê, tem medalha, tem uniforme, tem isso, tem aquilo, no meio disso aí tudo tem bola, mas Karatê usa bola aonde? Pra que nós vamos comprar bola? Não, tira do plano de trabalho, isso aqui tá errado, aí corta. Então não passa nada lá, entendeu? Entendeu. Passa tudo por mim, meu assessor especial também, que é o Lucas, o Xuxa, então assim, tudo ali tem minhas assinaturas, tudo ali tem um controle meu, são 12 pessoas que trabalham comigo. Pra não ter vacilação... Não tem vacilação no Dejapar, não, meu departamento pode confiar que aqui é tudo nosso. Gostei, gostei. É que eu seguro no peito, fica tranquilo. Certo. Porra, calma, negante, por favor. Mais um, mais, quero mais, porra! Eita, porra! Tá saindo da jaula o mostro, porra!